Salmo 46, da educação da igreja Eu também sou saudador Poderia dar um testemunho também nessa área de salva O que o senhor fez para que o tornasse mais saudador Mas eu vou dar um testemunho quando o senhor me entregou a minha esposa A Bíblia diz que os pais têm herança, mas o senhor vem a minha esposa Ela não é frutente E o senhor vendeu ela Ela se chama Débora Eu vou ler aqui o Salmo 46 Para a nossa meditação O versículo de primeiro E o versículo de número 9 e 10 A Bíblia diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro vem presente na angústia Ele vai cessar as guerras Até o fim da terra Quebra o arco e corta a lança Quebra os carros do fogo Aquietai e desistarei que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra Meus irmãos Eu acertei o senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador Eu tinha 22 anos se eu não me engano E depois que eu aceitei o senhor eu sempre quis ter uma família Eu sempre não queria ter uma namorada Eu queria ter uma família Eu não cresci num lar Então meus pais desde quando eu tinha 5 anos se separaram Então eu não tinha aquele privilégio de ter uma família Ter uma família era uma coisa Mas eu tinha uma família Mas eu não tinha um lar Porque estava destruído E eu sempre quis do senhor ter uma família Para que eu pudesse ter um lar Através dessa família E eu começava a orar Eu orei durante 7 anos E congregando Quando eu aceitei o senhor Eu tinha 22 anos E congregando no meio dos jovens E eu sempre saia com os jovens E eu sempre via os jovens cortejando E eles saiam Eu sempre falava O senhor Quando vai chegar a minha vez E eu Virei soldador Tinha uma boa profissão Bom salário Mas eu conseguia morar de cheiro E conseguia cortejar Uma jovem Tudo da berrada Aí um belo dia Eu entrei numa igreja Uma Assembleia de Deus No bairro do Panorama Que era no bairro Que eu morava Na cidade de Patinga E lá tinha um missionário Que estava indo para Guiné-Bissau E eu entrei na igreja chorando E era mais um dos dias que eu chorava E eu sentei lá no último banco Comecei a chorar E falava com Deus E o senhor Tomou aquele missionário E começou a dar o testemunho dele E o pessoal falava Irmãos Eu sempre quis cortejar Queria namorar Queria casar E ele era um jovem bonito E eu falei Quando eu deu esse rumo Bonito Não achava Mas depois imaginei Eu careca Não vou conseguir achar nunca Aí ele falando Falando Dando testemunho dele Aí depois ele disse Mas eu vou desistir Irmãos Que hoje a minha esposa Está aqui E ela está indo comigo Para Guiné-Bissau Para a obra missionária O que eu estou querendo dizer Para a igreja Que muitas das vezes Vai no nosso tempo É o tempo do Senhor Para a bênção chegar Por quê? Porque ele quebra o arco Ele corta a lança Lança os carros E o fogo E te inquieta E ele diz Eu sou meu Deus da terra Por quê? Porque ele é tão melhor Para a sua vida Às vezes a tua bênção Não chegou Porque não é o tempo de Deus É porque Deus está te guardando E está te protegendo Para que você habite No esconderijo do altíssimo Descanse nas cúmeras Que eu sou do impotente E possa dizer Fio caiu do teu lado 10 mil A minha direita Mas eu não fui atingido Porque ele é tão melhor Para a tua vida Eu hoje Sete anos Subi monte Desse monte Chorando Cheguei ao ponto De dizer para o Senhor Me dê aquela Que eu vou cuidar dela Ela nunca mais Vai passar dificuldades Ela se casou com outro Mas eu não desisti Da minha bênção E hoje o Senhor Me deu a irmã Té Para eu ter três filhos Com ela Radarça Vitória Pablo Pietro E Tandara Valentim E todos nós Serviremos e continuaremos A servir ao Senhor Até o meu suma São dos cegos Com a irmã Té Na igreja Uma irmã Té Na glória Amém? Amém!